Boa tarde pessoal, quero compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje ao meu despertar, quando acordo, gosto muito de abrir a janela e ver minhas plantinhas, ao qual também vejo muito passarinho aqui de manhã, no meio das plantas, por aqui da janela também, vejo as minhas galinhas lá embaixo, no fundo do lote, minhas plantinhas também, na varanda, é muito importante e gosto demais. Quero compartilhar com vocês mais outra janela do meu despertar, é muito lindo. Pessoal, quero compartilhar com vocês outra janela minha, ao despertar, quando eu abro a janela, vejo minhas plantinhas ali fora, gosto demais, principalmente quando tem algumas floridas, fica muito lindo, é muito bom para mim, ver as plantinhas. Pessoal, apresentar para vocês outra janela, ao meu despertar, é, apresentar para vocês a minha parede verde, é, passei algumas suculentas para ali, elas gostaram, ficou muito bonita. Então, aí, em seguida, pessoal, eu começo a preparar o meu café da manhã, é, né, o café feito, colocado ali na garrafa, cestinho de pão, e, aqui também, pessoal, aqui também quero apresentar para vocês, Eu aprendi com uma tia do meu esposo, já falecida, ela colocava a sementinha da abóbora, assim, para secar, né, para depois fazer o plantio, aí eu deixo aqui a sementinha, cuido, para me doar a sementinha para alguém que queira. Essa aqui é a abóbora da roça, diretamente da roça. Bom, pessoal, então vou terminar o vídeo agora, mostrando ainda para vocês as plantas lá do outro lado, É, um pé de boleira, não sei se vocês conhecem, é, também um pé de limão, e lá no final, é, um pé de, de pé rosa, é, e terminando com a vista do céu, que está maravilhoso, as nuvens, está muito lindo, Aí, peço a vocês que deixem seu, deixem o like, compartilhem, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.